Oi gente, hoje eu vim fazer a resenha do livro 13 segundos da Béa Rodrigues, é um livro nacional, é um livro super incrível, então se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR, e me diz aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você concorda comigo, concorda ou não concorda com o que eu vou falar, mas se inscreve no canal, e é isso aí. Bom, esse aqui é um livro que tava aqui na minha estante, estante, prateleiras, há muito tempo e eu ficava meio que empurrando ele com a barriga pra mim não ler, até que finalmente eu peguei coragem e fui ler ele, mas eu não fui ler ele, eu não empurrava ele com a barriga, porque eu esperava ele ser ruim, não gente, é porque eu acompanho muito a Béa e eu queria que fosse incrível, então foi incrível. Bom, quando eu comprei esse livro que eu li a sinopse dele, isso já faz mais de ano que eu comprei esse livro, então eu nem lembrava qual era a sinopse dele quando eu peguei ele pra me ler, então eu fui ele assim, sem lembrar de nada do que se tratava esse livro e foi muito legal. O que fala esse livro? Bom, ele vai contar a história da Lola, uma adolescente aí, né, na casa do Luz de Zoe, mas vai contar a história da Lola e do grupo de amigos dela, né? A Lola tem ali seu grande grupo, até um grupo grande de amigos, pra falar a verdade, e eles estão sempre ali entrosando entre eles, e a Lola começa o livro, e entrou a Lola falando que terminou um relacionamento. Há um tempo, né, acho que já tem uns anos que ela tava namorando esse menino. Ela terminou esse relacionamento, ela viu que não tava mais feliz com ele, então ela decidiu terminar com ele, né? E é uma coisa que os amigos dela sempre batiam na tecla de que ela precisava terminar, porque nenhum dos amigos gostava desse menino. Já vamos começar aí, e olha o problema aí, gente. Quando seus amigos não gostam do seu namorado, todos os seus amigos não gostam do seu namorado, há um probleminha aí. Mas a Lola nunca enxergou esse problema, e ela continuou, até que o dia que ela falou não, não, estou feliz nesse relacionamento, vou terminar. E nisso ela termina até super de boa com ele, e passa a seguir a vida dela. Nisso, a Lola indo pra algumas festas, com os amigos e tal, acaba conhecendo um garotinho aí de uma noite, sabe? Aquele rolinho de uma noite só, e ficou por isso mesmo. Só que, acontece que esse menino é um intercambista, que acaba indo pra escola dela, e pior, indo pra sala dela. Então, no começo ela fica bem receosa em, sabe, se aproximar, porque esse menino começou a fazer parte do grupo de amigos dela. Mas depois ela acaba se entregando e fazendo essa amizade com ele, conhecendo melhor ele, que é o John. E os dois desenvolvem uma relação ali, de amizade colorida. Um esquema aí. Então, nisso a gente vai acompanhando a Lola se desligar daquele relacionamento antigo, partir pra uma vida nova sem aquele namorado, sabe? Seguindo com os amigos, saindo mais com os amigos que ela já deixou de sair há muito tempo. Ficando mais com as amigas, ficando mais com, sabe, saindo mais, fazendo coisas que ela antes não fazia por medo do namorado dela achar ruim. Então, ela começa a ter esse desapego desse antigo relacionamento. Então, a gente vai acompanhando a Lola aí, se desligando, e percebendo que aquele relacionamento dela não era tão do jeito que ela pensava, não era tão do jeito que ela imaginava. Então, ela vai reconhecendo certas coisas que aconteciam naquele relacionamento que ela não enxergava. Ela vai começando a enxergar. Então, é muito legal ver essa parte onde ela vai fazendo as coisas. Mesmo que ela... Ela vendo certo tipo de coisa que acontecia com ela, ela ainda nutria um sentimento ali pelo antigo namorado, namorado, não de amor, mas de carinho pelo que eles viveram. Mas ela tem que ir reconhecendo umas coisinhas aí que, assim... Né, amiga? Como diz aqui na sinopse do livro, bastou só 13 segundos pra vida dela mudar completamente. A vida dela dá um 360 por causa desses 13 segundos que acontecem aí na vida dela, de alguma coisa que acontece na vida dela. Então, a gente passa a ver toda aquela história de amizade, de futuro romance, de desapego do antigo relacionamento e por água abaixo por causa desses 13 segundos. E é uma coisa, assim, que eu parei pra analisar. Eu gostei muito de ter sido aí mais pro final do livro, esses três segundos. Agora eu vou começar a falar o que eu achei do livro. Bom, o livro, ele é muito gostosinho de ler. Ele é bem vibes adolescente mesmo, sabe? Você se vê falando daquele jeito com os seus amigos. Você se pega vendo aquelas situações ali, você fala Ah, isso aqui poderia acontecer na minha rede de amizade, eu não sei, sabe? Ou então você se pega falando, queria ter amigos assim. Você é solitário como eu. Os discursos que tem nesse livro aqui, a respeito de determinadas coisas, Eu não achei tão superficial quanto o outro livro que eu li Na meu vlog de leitura lendo youtubers. Aqui eu achei bem natural, bem fluido, sabe? No outro eu achei bem superficial, falando Eu preciso falar isso aqui? Aqui eu não senti tanto isso. Então, ele é bem curtinho esse livro, ele tem 200 e pouquinhas páginas. Você lê ele super rápido, tem bastante diálogo. Você lê ele rápido porque você vê ali o diálogo adolescente se formando ali. Então, você se interage melhor ali com isso. E sobre a questão dos 13 segundos, não vou dar spoiler aqui do que acontece, Mas vou falar a minha opinião sobre esses 13 segundos. Bom, esses 13 segundos, ele acontece aí mais pra 50 últimas páginas do livro. E isso pra mim, no começo, quando tava acontecendo, faltando apenas 50 páginas pra acabar, Eu ficava, gente, poderia ter adiantado mais isso, sabe? Trabalhado mais isso antes. Só que não. Isso é uma coisa que eu meio que fiquei me lembrando com o... A culpa é das estrelas, sabe? Que... Onde aquele livro que a Hazel ama tanto, ele acaba no meio de uma frase, no meio de um diálogo. Ele acaba ali. E primeiro, o Gus fica super puto com aquilo, eu fico super nervoso. Como esse livro acaba desse jeito. Mas ela explicando pra ele o porquê de acabar daquele jeito ali, Você entende o significado daquilo. E aqui foi a mesma coisa pra mim. Ter esse momento, já nos últimos capítulos do livro, nas últimas páginas, Foi bem significativo, igual pra Hazel. Porque, tipo assim, você viu ali 150 páginas de uma vida perfeita, sabe? Onde a pessoa se livrou de um cara que era embústico, os amigos não gostavam, Voltou a interagir mais com os amigos, voltou a ficar mais com os amigos, Voltou a se olhar mais, a fazer coisas que tava gostando, A ter a sua vida de volta fora relacionamento. Então, você vai ver esses passos pra liberdade, esses passos pra alegria, Que durante essas 150 páginas, que é muito legal de você acompanhar. Mas é como fala na sinopse do livro, bastou isso daqui, pra isso tudo mudar, E o livro ir girar pra um outro lado. Então, é muito legal isso, porque é bem a vida da gente, né, gente? Porque, tipo assim, você tá naquele momento super feliz seu, Você tá, assim, numa fase mó bacana sua, Quando, de repente, acontece uma coisa aí que muda tudo isso, E te muda pro bem ou pro mal, e faz você enxergar a vida de um outro jeito, Faz você ver aquela situação de outro jeito, ou só te derruba, sabe? Então, é muito bacana isso que a Bel fez nesse livro, De colocar nos últimos capítulos isso, sabe? De você ver ali, acompanhar, você se apegar àquelas pessoas, Você tá feliz de se apegar àquelas pessoas, Você tá feliz de acompanhar aquela virada de vida, e bã, muda tudo, sabe? Corre pra um outro lado da história, A história começa a desprender daquilo, e ir pra outra, Você fica assim, como assim, meu povo? Como assim, meu pai? Então, eu parei pra ver que eu realmente gostei De ter sido, nos últimos capítulos, o livro, Essa história dos 13 segundos. Eu gostei muito de ter sido nos últimos capítulos. Eu também gostei do jeito que acabou o livro. Eu gostei porque não é necessariamente sobre aquilo que ela tava indo fazer, Mas é sobre ela se redescobrindo novamente. É sobre ela conseguindo seguir em frente, Conseguindo, sabe, caminhar de novo, Sem se esconder de novo, e tentar ser feliz de novo. Então, é sobre isso, não é sobre o resultado do final do livro ou não. Então, eu gostei muito desse livro, de verdade, gente. Eu super gostei do livro. Esse livro da Bel tem a capa linda, linda, linda. Eu achei a capa a coisa mais linda, gente. Sério. Esse coração florido, a lua, Essa coisa toda. Eu achei lindo, de verdade. Ele é muito lindo, gente. E ele é todo grandão, olha as letras, assim, tá vendo? Todo diagramado, grandão. Tem uns momentos... Ah, outra coisa bacana aqui é que cada capítulo É separado por uma letra de música. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Capítulo 5. Capítulo 5, Glitter in the Air Pink. Então, todos os... Todos os capítulos São divididos, assim, com uma... Tá vendo, ó? Com uma música de algum cantor. Então, todos eles são assim. E outra coisa que eu tava começando a falar é isso aqui, ó. Aqui tem os seus diálogos de... De WhatsApp, tá vendo? De mensagens aqui também. Então, isso deixa o livro um pouco mais fluido, né? Você lê isso mais rápido. E como eu falei, a linguagem dele é uma linguagem bem adolescente. Então, você se identifica e você passa a ler bem mais rápido. E isso é bacana também. Então, eu super recomendo que vocês leiam esse livro. Porque vale super a pena. Aqui na descrição você pode comprar o link pelo meu link. Aqui na descrição você pode comprar o livro pelo meu link, tá? E eu super recomendo que vocês comprem e leiam. Porque é muito bom. Então, no mais, é isso, meu povo. Obrigada por assistir o vídeo. E até a próxima resenha. Beijão. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Compartilha o canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. Me siga nas redes sociais. Todas. Patrick Rocha PR. Obrigada por assistir o vídeo, gente. Aqui do lado você vai encontrar outros vídeos relacionados a esse. Então, beijão. Tchau, gente. Tchau, gente.